Eu não quero mais Preocupations comigo E nem de leve águas passadas Canto e recanto de lágrimas no meu coração Eu não quero mais Eu não quero mais Preocupations comigo E nem de leve águas passadas Canto e recanto de lágrimas no meu coração Eu não quero não Espero, espero, espero lhe ver, lhe encontrar Tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Eu não quero mais Preocupations comigo E nem de leve águas passadas Canto e recanto de lágrimas no meu coração Eu não quero não Espero, espero, espero lhe ver, lhe encontrar Tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Eu tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Espero, espero, espero lhe ver, lhe encontrar Tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Eu tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Eu tenho vinte e nove beijos pra lhe dar Tchau Tchau Tchau